E gostaria aí de saber como é que tá chegando a localidade do Donadinho por aí, eu tô aqui no Santa Júlia aqui, Positiva. Ah, mas o rato tá feio demais, nós também tá chegando aqui. Ah, Positiva, vocês tão por onde por aí? Santa Júlia, tem na cidade. Ah, então tá aqui pertinho da gente por aí, nós tá no posto aqui no restaurante do Ticha aqui, Positiva. Não para, Tio Loco, que vai parar. Fazer o que aí, Tio Loco? Tá já limpeza o meu retrovisor. Ah, posição já. TKS aí pela reportagem, tá bom, amigão? Boa noite, um abraço pra vocês aí, boa viajada que o Papai do Céu ilumine a caminhada de vocês por aí, tá bom? Um abraço do mal-assombrado por aqui, se entendeu, compreendeu, mal-assombrado sou eu. Tudo de bom. Que a sombra é nós no planeta, não tem preguiça? Falou, Danadinho, boa viajada pra vocês aí, tudo de bom. Vai tomar banho aí, Tio Loco? É isso aí, galerinha. Processo aqui é assim, ó. Vai tomar banho aí? Não, vamos lá. Ó. Vamos, vamos. Vai tomar banho, vai tomar banho. É isso aí, galerinha. Vai tomar banho aí? Ó, ó. Deixa eu fechar o squash aqui, ó. Vai ficar melhor, porque aí você não fica escutando essa chiadeira. Quando você tá dirigindo a pessoa até que por perto, você fecha o squash, entendeu? Aí você vai ouvir normal. Ou às vezes não. Quando a pessoa tá longe, você não ouve. Entendeu? Ó. Ó. Tá vendo? Olha. Pensa no moído, galerinha. É um VR94. Era do meu amigo Johnny aí. Tô com o pequenininho ali, ainda guardado na bolsa. É o que tava instalado aqui. Vocês lembram que tava instalado aqui. Aí nós fizemos um rolo aqui. Fizemos uma jogada aqui. Eu acabei pegando esse daqui. Isso aqui é bem melhor, ó. O rádio tá zerado. Entendeu? Coloquei aqui com dupla face aqui, pra ele não correr pra lá, nem pra cá. Entendeu? Dá pra ir trocando as ideias no moído aí com a galera aí. Entendeu? Mandar um abraço pro Douglas aí, ó. Da Bergamasque, o Márcio, o Fernandão. Mandar um abraço pro Bruno Assis aí, ó. Se inscreva no canal do Bruno Assis aí, galera. Bruno Assis, aquele mal assombrado. Mandar um abraço pro Fabinho aí também. Falou, Fabinho, ó. E pra toda a galera aí, pro Carlos. Pra toda a galera do moído aí que vem acompanhando aí. Falou, gente. Estamos aqui. Acabando de fazer a instalação. Deixei tudo bonitinho. Eu mesmo que fiz tudo o trâmite aqui. Entendeu? Puxei por aqui. Fechei os fios aqui e tal. Passei aqui por trás do coxinil. E tá aqui. Mas eu vou deixar mais bonitinho depois. Bem qualificado, ó. Tá escondidinho. É nada. Negócio assim, ó. Aí ficou qualificado, hein. Falou, galera. Um abraço. Boa noite pra todos aí. Que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês aí. Se entendeu, compreendeu? Mal assombrado sou eu. Tudo em vão, galera. Fui. Ah, lembrar. Eu não vou mais mexer no Facebook por um tempo. Porque meu Facebook foi hackeado. Então eu não vou mexer mais. Que deu trabalho pra mim poder pegar e desinstalar ele. Entendeu? Eu tive que pagar aí um dinheirinho. Porque eu não manjo muito bem desse negócio de Facebook, de como mexe e tudo mais. Porque na época quem instalou os Facebook pra mim foi meu filho. Então eu não manjo muito desse negócio de desinstalar ele e tudo mais. Aí agora, esquece. Vou ficar um pouco afastado do Face aí. Entendeu? Devido a esse lance de ter hackeado ele aí. Tá bom, gente? Então, vídeos agora só no YouTube. Falou, gente? Um abraço pra todo mundo por aí. Se entendeu, compreendeu, mal assombrado sou eu. Boa noite. Tudo em vão? Tô aqui no Pará ainda. Tô aqui no Pará ainda. Não carreguei. Tá enrolado. Aí, ó. Tem outro berga aqui, ó. Nós estamos em 10 carretas. Acabamos de fazer uma janta ali. Só não aguento mais tomar banho gelado, ó. Deus do livre e guarde. Banho gelado direto, direto. Tô até com o meu ouvido doendo assim, ó. Sabe de tanto banho que a gente vai tomando aí. Aí faz parte do moído, né? Tem que tomar. Ficar sem tomar banho não dá. Falou, gente? Olha aí, ó. Se liga, hein? Falou, galerinha? Boa noite. Um abraço. Desculpa eu estar afastado aí. Internet muito ruim aqui. Então a gente vai dando um tempo aí. Porque não dá pra baixar. Porque aqui não pega celular. Dá vivo, dá oi, dá claro, dá tim. Não pega nada. Nada vezes nada. E vamos dar uma boa noite pra galera. Ver se alguém responde. Olá, olá. Bate, louco. Boa noite. Tem um braço aí, tá bom, amigão? Bora tomar. Não vai tomar banho? Bora, piscão. Bate, louco. É, tô vendo mesmo, hein? Pelo amor de Deus, rapaz. Chuveirão chique ali pra tomar banho aqui no restaurante, rapaz. Bora tomar banho. É, mas antes de matar o porco, eles dão banho nele, viu? Não, é, não. Larga mão de banho. Tem que engolir a lua aí, o dia aí. Engolir o almoço, a janta. E bora. Pra ver essa gente vai trancar tudo amanhã. Mano, não anda pra lá nenhum mais aí, ó. E é positivo, rapaz. Mas será que vai trancar mesmo, rapaz? Não tô botando muita fé nesse moído aí, nesse lereado aí que o povo comenta não, viu, cara? Não, aguentaram muita gasolina aí. Agora, agora o povo tá tudo feito, né? E é positivo, né, cara? É, mas sei lá, viu? Não bota fé não. Eu já faz 15 dias que eu tô ancorado aqui e não tá vindo boi aí pro figurífico aí pro povo matar. Então, tamo ancorado aqui e não pode sair daqui até a segunda ordem, acredita, cara? 15 dias ancorado aqui no Poço, é pra acabar, hein? É, lá, boca ruim, hein? É, é positivo, ó. Mas faz parte do lereado aí, né, cara? Ainda bem que tá parado num lugar bom, tem boa assistência, restaurante bom, caixa de cozinha tá notada. O que importa é ser feliz, o que importa é comer, né? O resto depois não esquenta a cabeça. Ah, pois. Ô, deixa eu perguntar pra vocês aí, a estrada de Militituba aí tá muito pitimbada ou tá boa aí? Tá boa, só pra ouro. E quem vai ali pro lado de Santarém ali também tá boa? Tá bom, coleguinha, abraço pra você aí, tá bom? Tô fazendo uma gravação no YouTube aqui, ó. Teu áudio aí vai ser reconhecido aí pelo Brasil inteiro aí, ó. Danadinho de ouro. Falou, danadinho? Um abraço pra você, mal-assombrado por aqui, ó. Quando quiser ver os vídeos da gente por aí, é só entrar no canal do YouTube ali, ó. Q-R-A, mal-assombrado, você vai ver nos vídeos da gente por ali. Positiva? Falou, mal-assombrado. Viste o lugar, duas malas aí. Falou, danadinho? Um abraço pra você aí. Se entendeu, compreendeu, mal-assombrado sou eu. Tudo que é de bom. Fui. Falou, mal-assombrado. Aqui é o Catatumba. Falou, Catatumba. Um abraço pra você aí, vai com Deus. Boa viajada aí, proteção divina aí, ó. Vai devagarzinho aí, devagarote, que você sabe que os buracos aí é pura bucha, né, cara? Ah, pois. Falou, mal-assombrado. Catatumba por aqui, por correndo em busca do QT. Tudo de bom. Falou, amigão. Tudo que é de bom pro senhor aí. Boa chegada aí. Tudo de bom. É isso aí, galerinha. Um abraço pra vocês aí. Tá vendo? Os caras tudo vindo de Meritituba, já tá vazio. Já tá tudo vazio indo embora pro QT. Tem cara que mora no Rio Grande do Sul. Meritituba aqui é longe. É longe, galera. Onde nós estamos aqui é longe. Entra no YouTube aí, algum lugar aí no Google aí que você vai ver. Novo progresso. Aqui é longe. Nós estamos no meio da Transamazônica. Olha lá. Falou, gente. Um abraço. Fui. Tudo de bom.